Os moradores do município de Navegantes estão, de certa forma, entristecidos com tamanha brutalidade que aconteceu naquele município. Um balconista de uma farmácia acabou morrendo e um cliente acabou ficando ferido. É este o balconista, ele é um jovem de 23 anos e ele acabou morrendo no dia que completava 23 anos, no dia do seu aniversário, o atendente Matheus Caique da Silva Santos estava trabalhando em uma farmácia, com uma festa, esperando em sua casa, quando ele tentou ajudar uma cliente que saía da farmácia e foi abordada por dois elementos. As imagens dos elementos você vê aí também na tela. As imagens da câmera de segurança acabaram mostrando exatamente, não foi, não conseguiu mostrar toda a ação, mas mostrou aí os detalhes destes dois jovens que acabaram cometendo este crime. Eles tentaram assaltar uma senhora que saía da farmácia, tentaram levar o carro dela, o atendente acabou saindo de dentro da farmácia para ajudar e foi atingido com um disparo de arma de fogo que atingiu a região do peito. O disparo ainda perfurou o corpo deste jovem do Matheus Caique da Silva Santos, de 23 anos, e atingiu a perna de um segundo cliente que estava na farmácia. Olha, é tão triste, porque se imagina, no dia do aniversário, uma festa preparada, os amigos, os familiares, prontos para recebê-lo em casa, para cantar os parabéns, e este jovem acaba perdendo a vida. Que situação complicada. Estas imagens que a gente mostra aí agora, acho que dá para liberar um pouco do áudio. Olha, só gritando o Matheus. Aí é bem em frente a farmácia onde aconteceu isso aqui. E isso que nós estamos fazendo aqui não está sendo em vão. Nós vamos lutar, mas lutar mesmo para que isso venha a trazer recursos para a nossa cidade. Olha, o sábado pela manhã foi marcado por esta passeata. Muitas pessoas foram para as ruas, todas vestidas de branco, todas pedindo por mais segurança, todas lutando pela paz, porque a situação está muito complicada. Imagina, um jovem de 23 anos, que acabou morrendo de uma forma trágica aí. Uma situação que deixa a gente triste realmente, né? Imagina, 23 anos, com uma festa, esperando em sua casa. Amigos e familiares, Ou não puderam, não puderam cantar os parabéns para o jovem Matheus Kaique da Silva Santos. 23 anos, morreu no dia em que completava mais um ano de vida. Olha, gente. Está difícil, né? A gente tem visto tantas coisas aqui que, infelizmente, infelizmente deixa a gente revoltado. Muito triste. São 10 horas.